Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Lembrando que este programa é exclusivamente para estudarmos a Bíblia Sagrada. E aqui no Encontro com a Palavra nós já temos estudado a Bíblia inteira, capítulo por capítulo. Estamos estudando versículo por versículo vários livros da Bíblia. E nesse exato momento nós estamos estudando o Sermão da Montanha, o famoso Sermão do Monte de Jesus. Sabe de uma coisa, meu ouvinte, é muito bom contar com a sua atenção. Acompanhe comigo a leitura desse texto bíblico que diz assim, ó. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Já disseram que a psicologia que exclui Cristo do seu estudo é como procurar uma cama preta dentro de um quarto escuro. A filosofia que não está centrada em Cristo assemelha-se a procurar uma cama preta em um quarto escuro que não está lá. Já o agnosticismo é a procura em um quarto escuro, por uma cama preta que não está lá, e ainda assim gritar, encontramos, encontramos. O que Jesus disse lá no alto da montanha, conforme lemos em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 20, foi... Se vocês são meus discípulos e estão sendo instruídos sobre o reino dos céus, vocês não são como alguém em um quarto escuro procurando por uma cama preta que não está lá e que sai gritando, encontramos, encontramos. Não, vocês são a luz do mundo. Vocês são como uma cidade construída sobre um monte que não pode ser escondida. Vocês são como uma candeia posicionada estrategicamente que ilumina a todos. Deixem a luz de vocês brilhar diante dos homens para que eles vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai no céu, que é a fonte de tudo que está acontecendo em suas vidas. Ele é aquele que deu luz às suas vidas, acendeu suas candeias e os colocou em um lugar alto, e vocês apontarão para ele quando a luz de vocês brilhar. Por várias razões, o discípulo de Jesus é a luz do mundo. Primeiro porque ele vive um relacionamento com aquele que é a luz do mundo. Jesus disse nos evangelhos, eu sou a luz do mundo. E estes discípulos de Jesus, hoje eu e você, meu ouvinte, é, vivemos um relacionamento vital com ele. Somos a luz do mundo. Aqueles discípulos eram e hoje os discípulos de Jesus são a luz do mundo porque têm sido instruídos por ele. Eles têm permanecido na sua palavra e andam na verdade que os libertou. Assim, eles podem mostrar para outras pessoas a mesma verdade que receberam. Dos versículos 17 a 20, Jesus apresenta outra razão porque o discípulo de Jesus é a luz do mundo. Porque ele tem a compreensão correta da palavra de Deus. Nesses versículos, vimos isso no último estudo. Jesus está dizendo aos discípulos que estão no alto da montanha com ele e que queriam ser parte da sua solução e resposta para a multidão. Jesus está dizendo mais ou menos assim, olhem para baixo, vocês estão vendo toda aquela gente com tantos problemas? Uma das razões por que eles têm tantos problemas é porque são como ovelhas sem pastor. E não podem nem sequer distinguir a mão direita da esquerda. Eles não têm luz. Vocês devem mostrar a eles o uso correto da palavra de Deus. Quando Jesus disse isso, estava se referindo ao Velho Testamento. Antes de vocês descerem até lá e aplicarem a palavra de Deus, a lei de Deus na vida daquelas pessoas, vocês têm que passar esta lei através do prisma do amor de Deus e só depois aplicar a lei de Deus na vida deles. Porque a lei partiu do coração de Deus, cheio de amor pelo homem. Vocês têm que entender qual é o propósito da palavra de Deus. A seguir, Jesus desafia a liderança religiosa. Nestes mesmos versículos, Jesus falou, Tudo que ensino e tudo que ainda vou ensinar está em absoluta concordância com a lei e os profetas. De forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Eu não vim tirar nada das escrituras. Vocês vão descobrir que tudo que eu ensino está plenamente de acordo com as escrituras. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está dizendo, e esta é a chave do restante do capítulo 5, Ele diz, Acontece que o que estou ensinando não bate com o ensino dos mestres da lei e os profetas, ou escribas e fariseus. Jesus estava desafiando a liderança religiosa e preparando seus discípulos para a reação contrária que eles enfrentariam. Jesus estava avisando, O que eu ensino vai de encontro ao ensino deles. Também já vimos que no versículo 20, Jesus fez uma declaração muito importante sobre a justiça pessoal dos seus discípulos. Quando vocês compreenderem o meu ensino e a minha abordagem das escrituras, A justiça de vocês superará a justiça dos escribas e fariseus. No último programa vimos as razões disso. A justiça dos líderes religiosos era hipócrita. A justiça dos escribas e fariseus era exterior. Mas a justiça do discípulo de Jesus tinha que ser interior. A justiça dos líderes religiosos era só horizontal. Baseava-se apenas nas aparências, em como eles seriam vistos por todos. Era tudo firmado em aparências para que eles pudessem ser vistos e admirados pelos homens. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, A justiça de vocês não será horizontal, ela será vertical, será para Deus. Quando compreendemos o que Jesus está dizendo no parágrafo que vai dos versículos 17 a 20, Compreendemos outra razão por que ele entrou em conflito com os líderes religiosos. Nesses versículos Jesus está dizendo, Se vocês compreenderem o meu ensino, a justiça de vocês será baseada nas escrituras, Enquanto a deles na tradição, porque eles não têm o entendimento correto das escrituras. Tudo isso que dissemos até agora, serviu como introdução para estudar o restante do capítulo 5, Considerado a parte mais difícil do Sermão do Monte, Que vai do versículo 21 até o 48, num total de seis parágrafos. Todos eles começam com estas palavras, Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Jesus disse as mesmas palavras no início dos seis parágrafos. O que ele quis dizer, hein? Jesus estava discordando da religião estabelecida e estava dizendo, Eles ensinaram isso a vocês, se referindo aos escribas e fariseus, Mas eu vou dizer a verdade. Nesta passagem, Jesus discorda dos escribas e fariseus, dos mestres da lei, Da maneira como eles enxergavam as escrituras. Jesus estava mostrando a abordagem que ele faz das escrituras. É muito importante a maneira como abordamos as escrituras, Porque, se digamos assim, a nossa filosofia sobre as escrituras não for a correta, Jamais saberemos o que ele, o Senhor, quer nos dizer. Por isso, este trecho que vai dos versículos 17 a 20, Pode ser intitulado de A filosofia das escrituras de Jesus, ou a abordagem que Jesus fez das escrituras. Podemos dizer que a diferença básica entre a abordagem de Jesus e a dos fariseus, É que Jesus passava a lei de Deus através do prisma do amor de Deus, Antes de aplicá-la na vida do povo. O apóstolo Paulo quis dizer a mesma coisa ao usar as expressões, A letra da lei e o espírito da lei. Basicamente, o espírito da lei é o amor. O espírito da lei sempre faz a pergunta, O que se passava no coração de Deus ao ordenar esse mandamento? Que princípio podemos tirar desse trecho das escrituras? Sempre que buscarmos a palavra de Deus, Devemos ter a perspectiva do espírito da lei, Que é o amor de Deus pelo homem, E o cuidado de Deus com o bem-estar do homem. Foi neste espírito que as escrituras foram escritas. Sempre que você conseguir perceber o espírito da lei por trás de um mandamento, Descobrirá que o espírito vive e fica, Pois a letra mata, mas o espírito vive e fica, Diz o apóstolo Paulo. Esta é a essência da passagem do capítulo 5 de Mateus, A parte mais difícil do sermão do monte. Nos versículos 17 a 20, Jesus estava dizendo aos discípulos, Eles dizem para vocês que este é o ensino da lei de Moisés, Mas eu vou dizer o que a lei de Moisés realmente ensina. Às vezes os preceitos dos fariseus e mestres da lei, Não tinham nenhuma base nas escrituras. Partia da tradição deles. Aqueles que estudaram o evangelho de João conosco, Já sabem que o objetivo de João ao escrever o seu evangelho, Foi mostrar que Jesus é Deus encarnado. Como Deus encarnado, Jesus tinha todo o direito e autoridade para fazer essas afirmações. Foi ele quem escreveu a lei. As escrituras foram escritas sobre a inspiração de Deus. Deus é o autor das escrituras. Por isso aqui temos Deus encarnado afirmando, Esses líderes religiosos não têm a perspectiva correta das escrituras. Eles só têm a visão da letra da lei, E apenas despejam a lei sobre o povo, Esquecendo o verdadeiro espírito da lei, O princípio da lei, O propósito da lei. No período no qual Jesus veio em carne, Os judeus tinham passado pelo cativeiro babilônico. Você se lembra que a Babilônia conquistou Jerusalém, O povo foi levado cativo e ficou escravo por 70 anos. Depois a Pérsia conquistou a Babilônia, E o povo foi feito escravo da Pérsia e da Média. Aquele foi o período de servos de Deus, Como Nenias, Esdras, Esther, Malaquias, Ageu e Zacarias. O povo retornou do cativeiro para Jerusalém em etapas. Durante o período do cativeiro, Eles aprenderam o aramaico, Que se tornou a língua dos judeus. Dos tempos do cativeiro, Os 400 anos de silêncio entre o fim do Velho Testamento E o início do Novo Testamento até os dias de Jesus, A maioria do povo judeu não sabia ler nem escrever em hebraico. A maioria deles era analfabeta E as escrituras eram mantidas no templo ou nas sinagogas. O povo não tinha uma Bíblia como eu e você temos hoje. Isso persistiu até antes da reforma da igreja, Quando só existiam exemplares da Bíblia em hebraico, grego e latim. E os leigos não podiam ler as escrituras. E por isso tinham que aceitar o que os sacerdotes falavam a respeito das escrituras. Agora você tem uma ideia da grande bênção que temos nas mãos. Você e eu temos as escrituras. Cada um de nós pode ler a Bíblia e descobrir Como podemos nos tornar sal da terra e luz do mundo E sermos parte da solução e da resposta de Jesus para as multidões em sofrimento. Mas que pena, o meu tempo hoje já acabou. Preciso terminar. Espero você para o próximo programa. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.